Dessa vez eu quero mostrar pra vocês uma arma elétrica Muita gente me pede arma elétrica barata Só pra tirar em casa ou dar pro filho Ou então eu quero iniciar no Airsoft Mas eu quero saber se eu vou gostar Tem uma arma barata pra eu comprar aí pra ver se eu vou gostar, rapaz? Tem sim, mano Tá aqui, ó Uma Desert Eagle da cima Uma das melhores fabricantes de arma elétrica Sem pistolas, etc, que a gente sempre indica Como Glock, etc Tá aqui, ó Na caixa também, beleza, rapaziada? Vou mostrar pra vocês o que tem dentro aqui, olha Vambora A Desert, beleza Com o carregador A Desert está aqui com o carregador dela, beleza Carregadorzinho de ferro, muito show E a bateria que vai nela, beleza, ó Legal, a bateria também não está gordinha Tá bem cuidadinha, beleza E eu vou mostrar o canhão agora pra vocês Olha que beleza, rapaziada É uma Desert Full Black, rapaz Full Black Esses daqui são os detalhes que possuem a arma Essa está um pouco mais usadinha, tá, rapaziada? Mas em pleno funcionamento Deixa eu enquadrar direitinho aqui Que eu tô sendo meio burro, mano Pra enquadrar isso aqui É, realmente Ó Tô olhando ali, ó No visorzinho LCD Pra ver se eu tô enquadrando direitinho Ó que bacana Show de bola, né? Bom, vocês viram os detalhes que a Desert tem, beleza? Tem nota fiscal ela também, rapaziada Então vai ter a transferência pro nome, tá? E olha que legal Ela é elétrica, meu Então você vai conseguir fazer um disparo Não vai ser aquele negócio Não é aquela arma spring Que você tem que toda hora dar o golpe pra atirar E daqui dá pra você jogar um CQB de boa Com o Lala Nopsfield Jogar um CQBzinho de boa com ela E você vai pagar balato, cara É balato Você acha que eu gosto dessas porra, velho? Porra! Então chega junto com nós aí, mano Essa parte da Outlet Hower É importantíssimo pra vocês saberem Que eu trago armas semi-novas Com um prequinho bom, beleza? E o preço dela, rapaziada Como eu falei Instagram, mano Chega no Instagram Conversa comigo lá, mano Que você vai trocar a mó ideia E eu vou te falar aí Quanto custa essas armas, beleza? Lembrando Eu só tô com uma unidade de cada, mano Então agiliza Se você quer Se você gostou Já troca ideia comigo Que eu já tô online A partir que você tá vendo esse vídeo Eu já tô online lá no Instagram Respondendo vocês Beleza? Bom Espero que vocês tenham gostado Dessa Outlet Hower Fazia tempo que eu não trazia Os itens da Outlet Hower Porque, rapaziada Não chega só isso pra mim Chega vários outros itens Só que não dá nem tempo Quem me segue no Instagram Sabe que eu posto lá no Stories Meu, já vem negro perguntar Porra, eu quero, eu quero, eu quero Já me encontra E acabou, mano Tá vendido Eu tava com um monte de item aqui E eu já vendi tudo Então se você tá com dificuldade de vender Ou se você tem Se você é aquele cara Tipo eu, por exemplo Se eu tenho a oportunidade De pagar alguém Pra fazer essas coisas pra mim Eu faço, mano Entre em contato comigo aí Eu faço todo esse meio campo Desenrolo todo esse meio campo Você só recebe o dinheiro na conta Tá bom? Beleza? Então fica uma dica aí Da Outlet Hower Vai chegar mais coisa Já tô com mais coisas pra chegar Então aguarda aí, rapaz Por enquanto eu só tô com isso daqui Filezinho pra vocês Beleza? E se você assistiu até aqui Eu quero agradecer muito o carinho de vocês Estamos chegando a 60 mil inscritos Graças a Deus E é fofoco, malandro Já deixa o like Não esquece de deixar o like não Que ajuda muito o meu trampo Se inscreve no canal, mano Pra fazer parte dessa loucura aqui Do meu canal E já clica no sininho, mano Que o sininho vai sempre te notificar Quando eu tô postando vídeo Eu posto vídeo de madrugada Eu posto vídeo de dia Cara, eu tô sem horário Mas todo dia eu tô tentando manter aí Pra postar meus vídeos de games Viagens e tudo mais Beleza? Obrigado novamente, mano Tamo junto, valeu!